Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é como reduzir as manchas da sua pele usando aveia e limão. Essa máscara de aveia e limão é para clarear as manchas, ideal para esfoliar e diminuir a aparência das manchas e também tirar todas as células mortas do seu rosto. Esta máscara vai remover impureza dos seus poros e eliminação de células mortas. A aveia tem propriedades calmantes para peles sensíveis. O suco de limão é ótimo para minimizar radicais livres e estimular a produção de colágeno. Então vamos aos ingredientes, o que você vai utilizar para fazer essa máscara, para estar clareando a sua pele e também tirando todas as células mortas. Se você está chegando aqui agora e ainda não deixou seu gostei, não esqueça de deixar o seu gostei, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos aos ingredientes. Bom, você vai utilizar uma colher de aveia, pode ser qualquer tipo de aveia que você tiver, farinha ou flocos, tá? Aí você vai colocar uma colher de suco de limão. Depois de você colocar o suco de limão, você vai misturar bem. Misturou bem, você vai vir com a água gelada, se você tem uma pele oleosa. Se você tem uma pele muito seca, extra seca, eu recomendo você colocar uma colher de leite no lugar da água, tá bom? Aí se você acha assim que a sua pele é muito seca e você quer ter uma alta hidratação, que você precisa porque a sua pele é trincante de seca, eu recomendo você colocar uma colherzinha de café, de azeite ou de óleo de coco. Mas a aveia, ela vai hidratar bem a sua pele. Mas se você preferir, coloca mais aí essa dica que eu estou dando, tá bom? Misture bem, depois feita essa misturinha, você vai aplicar pelo seu rosto. Aplicando no seu rosto, você vai fazer um movimento circulares pra estar removendo todas as células mortas, tá? E você pode estar passando essa receita pelo seu pescoço e colo também. Deixar agir de 15 a 20 minutos. Fazer essa mistura, fazer essa receita clareadora de duas a três vezes na semana. Nunca ficar exposta ao sol e sempre recomendo fazer um teste alérgico. Gente, feita essa misturinha à noite, depois disso você pode estar fazendo sua rotina de beleza noturna e indo dormir. No outro dia, você vai, você não esqueça de sempre proteger a sua pele do sol e usar sempre protetor solar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, comentem aqui o que vocês acharam dessa misturinha e deixe a sua sugestão de vídeo que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho